Bom dia, oitavo e nono. Mais uma atividadezinha que foi dada em sala de aula, Exa Estupendo Biarcar. Também muitos deixaram essa atividade comigo para visto. Não tem problema, acompanhe aqui pela atividade que eu disponibilizei no portal para você acompanhar virtualmente. Essa aqui era o Exa Estupendo Biarcar, ok? De novo, como a gente já está acostumado, o que sabe? São respostas pessoais. Por favor, respondam para a gente usar isso daqui como um treino para as nossas redações e também uma forma de avaliar vocês nas atividades que vocês fazem sozinhos e não são só atividades comuns, tá certo? No A Empeçar, ele se referia ao texto 2, o Biarcar. Lembra que um poema, não porque ele é curto, ele seja mais fácil, às vezes até mais difícil de interpretar o texto. Eu coloquei aqui para você acompanhá-la no portal, você tem essa atividade, essa correção. Acompanhe se você fez a correção correta. Deixei a atividade em branco e o gabarito. Se você deixou a sua atividade comigo e quer fazer de novo a atividade, sinta-se à vontade, é só você refazê-la, tá certo? 3, nós temos aqui uma interpretação do poema. Ele pedia para cada situação você retirar uma parte do texto para que você comprovasse o que estava sendo dito. Letra A. E lá, observa, atravessar o mar durante o Biarque. Qual a parte do poema que indicava isso? Entre aspas, Mirel Filo que corta um nágua espumoça e pesada. Indicava que ele estava numa embarcação. Não vou ler todas para o vídeo não ficar muito comprido. Você pega o seu arquivo e veja se você fez suas respostas corretas, tá certo? Essa atividade é muito mais para a gente treinar para as nossas interpretações de texto do que gramática. De gramática, o que nós temos aqui? São as estações do ano que eu pedi vocês para estudarem, mas que nós já estudamos nos anos anteriores. Lembra de como se escreve primavera, verano, outono e inverno. Tá certo? Até o próximo vídeo.